Então pessoal, essa aqui é uma Allen Hit da série SQ, tem ela na versão SQ5 e SQ6, a gente está utilizando ela com a B186, aqui ela está numa, essa plataforma está configurada como 48K, mas ela faz até 96, usando o Stage, em vez de ser o AB, usando o DX, DX186, ela grava 32 canais no USB e ela tem entrada para cartão, para o cartão Dante, o Waze e outros protocolos que a Allen Hit trabalha nesse link, você pode linkar também o Personal Monitor, ME, MEU, muito legal, muito top, muito som, tem uma coisa que é muito legal que ela chegou na atualização dela agora, que é esse input, a gente, você vai no input do canal e a gente já conseguiu abrir aquele emulador vintage, Flyvory, aí a gente já ganhou um aqui, ó, Fical, já chegou aqui, ó, olha que bacana, você consegue arrancar a soma de fita aqui na parada, é, você vai escolhendo a função, entendeu, se você quer botar um drivezinho, aí você consegue, ó, compressão, você tem o ganho aqui, o level desse input, aí ele muda o canal analógico. Tchau, tchau.